Inclusive foi preso o homem acusado de atacar com uma faca pelo menos duas mulheres ali no meio da rua. Lembra desse maníaco da zona leste de São Paulo? Do nada ele atacava as mulheres com golpes de faca. Nós fomos atrás dessa história e agora esse homem tá preso. Os detalhes agora. Muito bom dia, nós estamos na estrada do Iguatemi, na cidade Tiradentes, extremo leste da capital paulista. Foi exatamente neste local, olha, o William Mota mostra pra vocês que esta mulher das imagens a seguir acabou sendo atacada a facas. Quem seria o autor destes ataques? William Oliveira Tomé, de 26 anos de idade, preso em flagrante depois que essas imagens foram divulgadas, vinculadas aqui no primeiro impacto. Segundo informações dos policiais do distrito de número 54, ele teria sido detido na casa dele depois de várias denúncias anônimas apontarem onde estaria o suspeito. Após informações que o indivíduo se encontrava em sua residência, a equipe de Rocan se deslocou até o local dos fatos. Chegando lá, o indivíduo se encontrava no interior da residência, onde os familiares se encontravam do lado de fora. A irmã dele franqueou a entrada da equipe, onde a equipe adentrou e fez a prisão. O mesmo não reagiu à prisão. Esta área da cidade de Tiradentes, olha só, William Mota mostra pra gente, é uma área residencial, tem muitos prédios, uma circulação muito grande de veículos, inclusive por causa deste homem que estaria atacando as mulheres. Agora a mulherada está com bastante medo de trafegar por aqui, inclusive depois da prisão do suspeito. Não dá pra ninguém nem sair direito, porque pega só faquendo mulher, faqueou a mulher ali na padaria que tem aqui na rua daqui. Te dá mais alívio saber que ele foi preso? Dá, né? Mas era melhor o morto, né? Porque o governo solta de novo de volta pra matar os outros aí. William Oliveira Tomé deve passar por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira. E os investigadores vão utilizar imagens desta câmera, onde aconteceu um dos ataques pra saber se mais vítimas acabaram sendo agredidas pelo suspeito. Momentos depois da prisão, segundo informações ainda da Polícia Civil, o irmão do William Tomé foi até a delegacia entregar um laudo psiquiátrico que comprovaria que ele, na verdade, é paciente e foi diagnosticado com esquizofrenia. Amanda Campos, da cidade de Tiradentes, para o primeiro impacto.